Longe da Praia 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 Quase cheio Rapaz batendo no rio da emburana mesmo Matabra 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 Enche d'alga e ninguém leva. Os cabas tentam levar a... A gente caiu com uma esquina. Os cabas tinham andado. Os cabas tiram a d'alga. E o motor, né? Os caras já estavam aliados em 2 milhões e meio. Os caras... O machão daí é devagar. Ou o mestre. Não viu o curral, não conhece? Aqui é o rei. Também não conhece nem a barra aí das coisas. Vai, vai! 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 Mas tá brabo! Vai! Levou? Vai! 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 Daí, ó! Daí, ó! Já nem fez pra não ter regra a d'alga do cabelo embaixo. D'alga? Quer pau, quer pau, opa! Quebrou, quebrou! Bora, 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 bota pra descer! Bota pra descer, bota pra descer! Eita, p***! Que f***! Que f***! Que f***! Que f***! Que f***, caralho! Menino! Que f***! 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 Deixa eu tirar e bota esse balde aí! Abre esse balde aqui! Vou botar aqui o celular! O celular dele! Que f***! Que f***! Que f***! Que f***! Que f***! Essa foi boa! Abre esse balde aí. Ele tá pegando aí. Abre o... Levantando o hélice. Nesse balde aí, vai botar as coisas? Abre aqui.